Fala galera do canal Vesky Humor, estou aqui para mostrar mais um vídeo aqui para vocês como vocês podem ver, estou aqui no exílio de YouTube, estou indo mostrar aqui um pouquinho para vocês como que é e como eu já vou mostrar aqui para vocês, eu acho que seja uma espécie de estrela, estrela do mar pequena e vou estar mostrando de tudo um pouco aqui, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, deixe o like, se inscreva e compartilhe e vamos lá acompanhar um pouquinho daqui do Recife de Pitupitá. Eu acho que seja uma espécie de estrela, está andando galerão, é isso aí, é? Olha aí galera, isso aqui é a famosa, como é o nome? Moelinha, né? E é isso aí, a gente está aqui no Recife, é uma concha que tem uma lesmazinha dentro, aqui é a lesma delas e já tem outras que não tem uma lesma, elas tem como se fosse uma aranha por dentro, é, então a gente não come essa, a gente descarta, o que é isso ali no teu bebê, o que é isso aqui, 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 o que é isso aqui era mole, ei deixa eu falar aqui, olha, dera aqui ele fica todo no seco, olha aí Julia, irmão de pé, estou falando, olha, de calma meu, é interessante, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, que é isso aí, o que é isso aí, o que é isso aí, o que é isso aí? Essa cara é estrela Estrela molinha Olha só galera Aqui é as moelinhas As moelinhas Tá cheio Tá cheio Minha mão tá preta É daqui mesmo Essas moelinhas aqui As pessoas comem, tá galera A gente nunca comeu Mas Dizem que é boa Olha aqui, ó A gente pode achar A gente tem que Essas pedras profundinhas É Tem que dar início De encontrar Por conta das pedras Tem que trocar as pedras Pra poder tirar elas É, não sei se dá pra ir mais Mas aqui Certo, a bicha salpicou em cima de mim No, não sei se dá Sabem não, não sei Não sei se dá É muito pequeno Estas aqui a gente não come, essas são aranhas pra isca, pra pegar peixe, essas coisas E é isso aí, olha Olha só que peixinho Outro peixinho Olha só 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha gente, uma orelha Cadê? Entrou no buraco Gente, tinha uma orelha pequena Vou ver aqui Vou ver aqui A CIDADE NO BRASIL